No meio desses vacilos e dessa vitória, Melon, quem foi o destaque aí da partida, quem foi o destaque do time da G&G? Olha, acho que eu já dei a letra, já dei spoiler. Durante boa parte do jogo era o Clid, mas depois eles só conseguiram ganhar esse jogo porque o Life jogou demais nas teamfights. Foi aquela teamfight no sexto drag, depois foi a teamfight definitiva ali que a gente viu ele iniciando, conseguindo encaixar um grande ultimate. E o Life foi um monstro nessa partida, colocou a G&G de volta no jogo. Se o Clid botou a G&G no jogo no começo, depois alguém teve que colocar eles de volta na partida, esse cara, foi o Life, colocar, dar um pouco de vida. Gostou, Gruntar? Esperava isso mais do Tichinha, mas eu gostei. A gente antecipa aqui para ele passar pelas vergonhas, isso que é amizade. Show de bola, não tem problema. E também não tem vergonha nenhuma, Mundial é isso aí, é jogo bom, uns estompados, outros equilibrados. E falar em jogo equilibrado, a gente espera ver muito na próxima partida, que é a última do dia, GSM contra Feneri, que a gente volta já já, galera.